A gente vai começar essa semana com um vídeo falando sobre o assunto mais falado do final de semana, que foi o encontro de Bolsonaro, Dias Toffoli, Davi Alcolumbre e o possível ministro do STF, o Cássio Nunes, que é o indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse vídeo aqui possivelmente não vai ter corte, é um papo reto, direto. Eu queria falar com vocês o que é que foi surpresa e o que é que não foi surpresa, já que parte do público, em especial do público bolsonarista, se mostrou chocado com a proximidade do Bolsonaro com o Dias Toffoli e os que são anti-Bolsonaro também se mostraram chocados com a proximidade do Dias Toffoli, mas aí com relação, em especial, a algumas denúncias ou então algumas ações dele que acabaram favorecendo, de certo modo, o Flávio Bolsonaro. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, todo mundo já deve ter visto aí em vários portais o vídeo que mostra o abraço do Bolsonaro no Dias Toffoli, a participação do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e do Cássio Nunes, o indicado pelo Bolsonaro à vaga do STF, lá nesse final de semana agora, se encontrando na casa do Dias Toffoli. Todo mundo se manifestou, tanto a base bolsonarista, quanto os indivíduos que não apoiam o Bolsonaro, dizendo que aquilo é muito complicado, que ficou estranho, que realmente agora dá para ver que o Toffoli era muito mais próximo do que o Bolsonaro falava para o povo, ou do que o próprio Toffoli falava também. Aí já pegaram aquelas decisões em relação ao Flávio Bolsonaro e mostraram lá que o Toffoli agia em benefício do Flávio e tudo mais, enfim. O que eu tenho de adiantar para vocês aqui é que, de certo modo, os poderes realmente têm de coexistir de forma harmônica. Antes de mais nada, calma que eu vou dizer para vocês onde é que está o erro. Mas a relação de executivo, legislativo e judiciário se confraternizar ali, em tese, deveria ser normal. Até porque em uma república tripartite, executivo, legislativo e judiciário, os poderes devem se complementar e jamais se sobrepor. No caso do Bolsonaro em si, essas ameaças que ele tinha apresentado com frequência ao STF, meio que estremeciam essa relação, assim como, por exemplo, também as ameaças que os filhos dele faziam também em relação ao poder legislativo na figura do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Esse encontro é normal. Isso não tem nada de anormal. O encontro em si, já que o Bolsonaro quer, obviamente, indicar lá o Cássio Nunes como seu indicado para o STF. O Davi Alcolumbre é presidente do Senado e vai fazer parte, obviamente, da equipe que vai organizar a sabatina para o Cássio Nunes. O problema maior que eu acredito que fica claro aí é que realmente a relação do Bolsonaro com o Dias Toffoli é muito maior do que muita gente imaginava. Para mim já estava claro e evidente, em especial por causa das falas que o Bolsonaro tem, melhor, das falas que o Bolsonaro tinha em relação ao STF e o Dias Toffoli nada fazia, para mim já estava claro que nos bastidores existia algo, obviamente, que não era algo que a gente via nas telas, que a gente via no noticiário. Ao contrário, algo no submundo da política estava acontecendo, até porque, com frequência, o Bolsonaro atacava o STF, atacava o próprio Dias Toffoli e nada acontecia. Nessa relação especial dessa reunião, o que é que deve ter sido tratado, obviamente? O Bolsonaro deve ter perguntado ao Dias Toffoli como é que a casa, como é que o STF enxerga o nome do Cássio Nunes, se enxerga com bons ou maus olhos, e o Davi Ocolumbre também deve ter ficado incumbido lá de determinar como é que vai ser, mais ou menos, ou melhor, de falar para o Cássio Nunes como é que vai ser, mais ou menos, ali, a inquisição que ele vai passar. Na verdade, a entrevista, vamos dizer assim, né? Uma sabatina que ele vai ter de passar para poder mostrar que ele pode ocupar o cargo de ministro do STF. Lembrem vocês que até o final do século XIX, não necessariamente precisava ter notório saber jurídico para poder ocupar a vaga no STF. Basicamente, a lei determinava que precisava-se ter notório saber científico. Por ter essa brecha na lei que permitia que alguém com notório saber científico ocupasse vaga no STF, e não necessariamente alguém com notório saber jurídico, o presidente do Brasil, né, o Floriano Peixoto, indicou o Barata Ribeiro, que era médico, para ocupar a vaga de ministro do STF. Inclusive, ele chegou a ocupar por 10 meses, se não me engano, a vaga ainda de ministro do STF. Chegou a despachar como ministro do STF. Aí vocês vão perguntar, Carlito, mas como é que um médico conseguiu despachar durante alguns meses no STF, e o Senado não viu nada não? Então, antes, não era como é hoje que o presidente apresenta a indicação para o STF, o candidato é sabatinado pelo Senado, e depois da aprovação do Senado, ele passa a ocupar o cargo de ministro do STF. Antes ele ocupava primeiro o cargo, e depois a indicação dele era ou não aprovada. Obviamente que depois se percebeu que ele não tinha notório saber jurídico, ele tinha notório saber científico, mas não notório saber jurídico, e até mesmo houve alguns bate-bocas entre o Rui Barbosa e os representantes do governo na época, e ele dizia que não, que não era necessariamente ter notório saber, por exemplo, científico. Senão você poderia pegar, por exemplo, um físico e botar lá para trabalhar no STF, sem ter entendimento nenhum, por exemplo, de direito, mas só porque tinha notório saber científico. Inclusive o próprio Senado percebeu esse erro, depois alterou e colocou especificamente que o ministro do STF precisa ter notório saber jurídico. Só que o que acontece, na minha opinião específica? Quando o Davi Alcolumbre se encontra, por exemplo, com o possível indicado do Bolsonaro, na verdade o possível não, o indicado do Bolsonaro, ele possivelmente vai dizer o que é que vai ser perguntado, ou o que possivelmente será perguntado lá no Senado. E aí você deixa de ter, por exemplo, uma sabatina, e passa a dar a resposta praticamente da prova. Seria a mesma coisa que um professor ir fazer uma prova com um aluno, e uma semana antes ele passar o gabarito e falar, estuda aí as respostas, você sabe o assunto da prova, não sabe? Sabe. Mas as respostas que a gente quer estão aqui, nesse gabarito. É mais ou menos isso que está acontecendo. A ala bolsonarista se desesperou, que é um absurdo, que o Bolsonaro se vendeu ao Dias Toffoli, que está muito próximo do Davi Alcolumbre. Na verdade, o Bolsonaro não está próximo de Alcolumbre. O Bolsonaro não está próximo de Toffoli. O Bolsonaro está próximo dele mesmo. Ele não tem parceria política, ele não tem aliado político, nada. O aliado dele é ele mesmo. E quando é conveniente, obviamente, para ele se aproximar de uma ou de outra pessoa, ele vai se aproximar. Isso faz parte da natureza bolsonarista. Infelizmente, grande parte do público, em especial do público que apoia o Bolsonaro, faz de conta que não entende isso. Bolsonaro nem de novo tem o nome dele, por exemplo, que é um nome que já está na política há mais de 30 anos. Agora você votou nele porque você quis. Agora, o que me preocupa nessa relação toda aí, não é a harmonia entre os poderes, né? Não é a harmonia que a gente está vendo aí entre legislativo, executivo e judiciário, mesmo que de forma estranha. Isso não é o que me chama a atenção. O que me chama a atenção é o Cássio Nunes se reunir, por exemplo, com o Davi Alcolumbre, que vai ajudar a organizar a sabatina, que vai determinar se ele é ou não qualificado para ocupar vaga no STF. Normalmente, eles passam, tá? Para que fique claro. Normalmente, todos os sabatinados passam. Você vê uma ou outra indicação aí que, às vezes, é travada, mas, em geral, eles passam. Só que não adianta, como eu já falei aqui, você fazer uma prova para o indivíduo e dar o gabarito para ele, tá? E para você que é bolsonarista, que está, nossa, Bolsonaro e não sei quem, Dias Toffoli, não sei o quê, parabéns. E se você não conhecia ainda, meu amigo, esse daí é o Bolsonaro que você votou sem saber, ou pelo menos fazendo de conta, que não sabia que era assim. Eu queria pedir que vocês fossem pelo comentário fixo, comentassem o que você acha desse encontro. Eu vou deixar para vocês também o vídeo e os links com algumas informações para vocês acessarem, porque, para mim, o problema não está na suposta harmonia entre executivo, legislativo e judiciário, mesmo o Dias Toffoli hoje não sendo mais, obviamente, presidente do STF, mas ele é representante ainda do STF, já que ele é um dos ministros. Então, o problema, para mim, não está nessa harmonia. O problema está justamente no Bolsonaro, está muito próximo, por exemplo, do Davi Alcolumbre ali e do Cássio Nunes, que, em tese, vai ser o sabatinado e está ali com o cara do Senado, falando, ó, a pergunta vai ser assim, você vai ter tanto tempo para responder, normalmente a gente pergunta isso, estude sobre aquilo, porque tem tal senador que vai perguntar isso, tal senador que vai perguntar aquilo. Apesar de, como eu já disse, em via de regra de serem aprovados, porque basta ter notório o saber jurídico, que a maioria deles tem, ele também já atua na área há muito tempo, é da área do direito, enfim, ele possivelmente vai passar. O meu maior problema hoje, necessariamente, é realmente que ele haja de forma idônea, que ele haja também de forma não parcial, porque ele, como ministro do STF, tem de ser escravo da lei, ele não tem de ser terrivelmente de direita, ele não tem de ser terrivelmente evangélico, ele tem de agir de acordo com o civil law, que é o que tem em prática do direito do nosso país. Está na lei, está escrito, faz valer. Não está na lei, não está escrito, não faz valer, tá bom? Enfim, passados recados, comenta aqui embaixo o que você acha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. No primeiro comentário fixo, vocês estarão todos os links para vocês acessarem, inclusive o link da nossa loja virtual, dos nossos livros, do nosso curso, e do nosso apoio, você vai estar na descrição do vídeo, assim como o membro do canal, você pode ir aqui embaixo no botão Seja Membro. Passados recados, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.